Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no novo servidor Cerrado Roleplay É lógico que esse aqui vai ser os vídeos de sábado e domingo da semana, vai ficar normal, normalzinho o nosso RPzinho lá E é o seguinte, servidor aqui novo, eu vou fazer um RP diferente aqui, eu nunca tinha visto alguém fazer esse tipo de RP Que é o que? Eu vou treinar um time de futebol, um time de futebol, aqui é a base do meu time, eu vou treinar aqui Eu tô com o meu personagem aqui já, no estilo de treinador, tá ligado? Aí aqui vai ser a base do meu time, onde que a gente vai treinar, fazer as coisas Aqui tem um percurso que eu vou demonstrar pra vocês aqui daqui a pouco Mas o time que eu tô decidindo ainda, tá ligado? Eu vou assinar o contrato com Vila Nova ou com o Goiás Mas por quê? Porque esse servidor passa no Cerrado Roleplay, ou seja, é focado no estado de Goiás ali, Goiânia, aquela região Então só tem esses dois times por enquanto Caso o servidor enche, aí vai ter mais times, tá ligado? Fazer um campeonato de série A, tá ligado? Aí depende de vocês Para isso, eu vou fazer peneira, exatamente Se você quiser jogar no meu time O servidor já está funcionando Eu já tenho descrição aí do servidor, tudo certinho Entra no servidor E a gente vai fazer uma peneira Vai ter um estático ainda, eu vou mostrar pra vocês Onde vai ser a peneira A gente vai fazer vários negócios, tá ligado? Vai ficar engraçado, vocês vão ver, mano E aí tem que entrar, vai entrar no servidor Que aí na peneira, se você passar, você vai sair do meu time Vai ganhar um dinheirinho massa, tá ligado? Então é o seguinte Deixa eu mostrar essa parada aqui Aqui é um treinozinho básico O cara já começa a correr aqui, pra ganhar resistência Já desce aqui Já dá uma voltinha De boa E aqui vai dando voltas Vai correndo Lógico, eu sou treinador, mano Então já passei do tempo O cara que fizer isso aqui mais certinho, tá ligado? Já vai ganhando os pontos Já vai pular aqui Não sei por que que não foi Mas vocês vão se virar pra pular Vai fazer um zigue-zague Vai fazer um zigue-zague, tá ligado? Chegou aqui, já vai correr Pra pegar, prepara o físico, mano E tem mais coisas pra lá, ó Tem mais exercício Então não vou mostrar muita coisa aqui não, tá ligado? Então, se você quiser jogar no meu time A peneirinha, entra no servidor Que eu vou fazer uma peneira pro meu time, mano Vai ter muita gente Então vai, entra logo, hein, mano Vambora Deixa eu ir lá pra um outro local agora Que é o estádio Vou mostrar pra vocês o estádio Essa moto aqui Tem vários carros BR, velho É muito carro BR Mais de 70 Então Vai estar disponível pra você Não precisa de comprar, tá ligado? É do próprio game Você ganha dinheiro no jogo Você ganha dinheiro no jogo E você já pode comprar Vambora Vambora pro estádiozinho Lógico, eu tô falando mais do meu RP Mas se você quiser fazer os outros RP Vocês também podem entrar, tá? No servidor Tem várias outras opções aí Que daqui a pouco eu explico pra vocês melhor Aí, caralho Botinha aqui é rápida, mano Ela chega a 400, velho Ah, e tem NPC também Então, caralho, tudo já Que isso, mano? Tô só pra reforçar Se você quiser jogar Tem tudo na descrição Ah, deixa eu entrar pelo outro lado Né, mano? Aqui Bom, já consegui botar fumaça na moto Então é aqui, ó Aqui vocês já estão vendo Tá diferente, né? Pra entrar aqui em cima Olha só o murão Pra... Você chegando aqui, ó Já tem estacionamento Estacionamento Aqui, ó Você chega aqui no estacionamento Deixa a sua moto, tá ligado? E depois você pode subir a pé ali, ó Olha o túnelzinho aqui Pra poder ir pro estádio, ó Vem por aqui Ah, tem torcida organizada, tá ligado? Cada time vai ter um torcedor organizado Então vai ter, tipo, 20 torcedores organizados Pra cada time que tem aqui Então, se você quiser sair da torcida organizada também Pode entrar também no servidor, mano Não precisa só jogar, não Ó, entrando aqui Aqui é o estádio Se tiver ideia também pro estádio Os caras vão botar Olha os ônibus aqui, ó Os ônibus estão tudo aqui já Dos dois times Aqui é o campo, ó Olha o campinho As bolas já tá tudo aqui Tá tudo certinho, ó Aqui é a bola no meio de campo aqui De boa Aí, a bolinha aqui, ó O cara vai ter que dar o jeito, mano Vai ter a peneirinha, ó Pode jogar pro gol, tá ligado? Tem bola reserva ali, ó Então vai ficar tranquilo Aqui, cadê? Aqui é o local do treinador Aqui é a torcida Aqui também é o local do treinador Do time Arquibancada lá em cima, lá, ó Lá em cima tem arquibancada Já vou mostrar também Cada time fica de um lado, ó Aqui fica o time E do outro lado lá fica o outro E aí a torcida organizada Se eu não me engano é aqui mesmo Deixa eu ver Ah, aqui, 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 ó Se não me engano a torcida organizada Vai ficar aqui Mais próxima ao campo, tá ligado? Vai ficar uma torcida organizada aqui E a outra torcida organizada Do outro lado ali, ó E aqui tá os ônibus aqui, ó Do Goiás E do Vila Nova, mano Cara, esse do Vila Nova aqui Tá massa, hein, mano Esse tigre aqui, velho Tô pensando em pegar do Vila Nova, mano Ou Goiás Ou Goiás, eu não sei, mano Eu não sei Goiás também é top, mano Deixa eu entrar aqui no busão Ah, não vou entrar não Sou motorista Tá de boa, tá de boa Deixa eu mostrar aqui Mais aqui por cima Ó, aqui tem a arquibancada Pra torcida, né Torcida fica aqui Tá tranquilo O campinho tá mais ou menos Tá, ele tá, tipo Tá legal, velho Não tá um estádio gigantesco Pode ser que futuramente tenha Mas ficou maneiro Olha a alambrada aqui Pra bola não passar Ficou um top isso aqui, velho Os caras fizeram maneirinha aí Tranquilo? Então deixa eu só lembrar Se eu falei tudo certinho Se você quiser participar da peneira Tem que entrar no servidor Eu vou marcar no Discord O dia certinho Entra E aí Vou marcar um dia A gente vai fazer a peneira Com todo mundo Vou fazer teste Com todo mundo, tá ligado? Vou mostrar em vídeo também Vai ficar maneiro isso aqui Tranquilo? Se você quiser ser da torcida organizada Também Entra no servidor Que é a torcida organizada Você tá ligado, né? Tem aquelas brigas de torcida organizada Tá ligado? Então Fica esperto aí Beleza? Já mostrei então o estádio aqui Esse aqui vai ser meu principal foco, mano Que vai ser o RP Como treinador Eu vou ser o treinador do time Então Se você quiser jogar no meu time Entra aí, mano Agora O que eu vou mostrar pra vocês? Ah é Tenho que mostrar pra vocês Tem um hospital diferente Um hospitalzinho diferente Que eu nunca tinha visto antes Tem um servidor que já tem Mas só que esse aqui Acho que é o segundo Então tem também Vamos dar uma olhadinha ali Tem uma coisa também com Tá ligado? Aquelas mulher que recebe Lá, pá Negado? Pra entrar no nosso carro Eu vou mostrar uma parada Diferente pra vocês também Fica aí, mano Eu vou deixar pro finalzinho Esse aí Ó, aqui é o hospital Eu vou mostrar pra vocês Aqui dentro O interior dele É totalmente diferente, mano Olha como é que é top Esse hospital aqui por dentro, velho Sinistro, né, mano? Olha isso Limpinho, pá Tem essa sala aqui, ó Vou entrar aqui pra dar uma olhada Tem uma maca aqui quebrada Toda sala funcional Toda sala funcional, ó Aqui vai ser nosso centro Pra poder ir melhorando os atletas Tá ligado? A gente vai trazer todos os exames pra cá Ver quem é o melhor Tem aqui a sala de cirurgia também, né? Maneiro Deixa eu ver as outras salas aqui Também cirurgia Acho que aqui é setor de cirurgia Aqui já é repouso, né? Pros caras Ficar deitado aqui Outra cirurgia Cara, eu já tô perdido aqui dentro, hein? Ali é pra sair Tá tranquilo Ah, aqui é raio-x, ó Caramba, olha só que troço doido, velho Tem sala de raio-x, mano O cara fica deitadinho ali E do outro lado, ó A gente consegue visualizar o cara, ó Fica atirando todas as paradas Nossa, esse hospital aqui é muito sinistro, mano Olha isso, velho Dá pra ver tudo lá fora, ó Carai, ficou top, hein? Nunca tinha visto não, mano Tá evoluindo bastante isso aí Deixa eu ver aqui Outra sala de cirurgia de raio-x Então quem gosta de fazer RP de hospital aí, mano Ó, hospitalzinho top aqui, mano RP de Samoa Dá pra fazer muita coisa, ó Aqui é quarto de cara chique, né, mano? Comida pro cara, tá ligado? Repousar Que isso, velho Hospital nota 10, hein, mano? Não sei quem fez não, tá ligado? Mas o cara aqui do servidor falou que não foi barato também, não Mas ficou massa, hein? Olha aí, ó Tem uma bola aqui, ó Eu podia jogar com essa bola, hein? Ah, exame de visão, ó Pra ver se o cara não tá com miopia, sei lá, alguma coisa Isso aqui eu nunca tinha visto ainda, não, velho Tô vendo junto com vocês Nossa, tem muita sala, velho Muita sala, mano Muita, 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 muita Muita coisa diferente do hospital aqui Que isso? Tem um elevador aqui, vamos ver Ah, aqui é pra subir pro térreo, tá tranquilo Tá bom, a gente já mostrou o hospital aqui Se você gosta de fazer RP de SAMU Então não tem o que fazer, mano Vem pra cá, tiozão Ó, aqui tem a sala Aqui tem outra Sala de refeitório pros funcionários aí, ó Funcionário vem aqui com homem, de boa Ó, aqui é o vestuário aqui dos funcionários, ó Que que é isso, mano? Que troço doido, mano Já tô tendo até ideias aqui, ó Servidor aí, ó Pessoal do servidor Pegar isso aqui Fazer também pro Steam, ó Usar essas paradas aqui, ó Que isso, mano Banheiro Carai Ficou muito top o seu hospital aqui, hein, mano Que que vocês acharam aí? Tá, vambora, vambora Deixa eu mostrar agora os carros Vambora, vambora Servidor serrado, roleplay, mano Só entrar Tudo na descrição aí P Discord Vou deixar só o Discord, né Aí lá vocês conseguem fazer o white list certinho Tá, eu vou mostrar o que aqui? Depois de sair do hospital Já mostrei o campo, pá Vou mostrar os carros Tem carro aqui Que eu vou ter que trocar essa moto por um carro Porque Tá ligado? Eu vou mostrar um negócio pra vocês, mano Ah, tá abaixando os carros ali também, ó Ó os carrinhos aparecendo Aqui, tá abaixando, né Olha os carrinhos, mano Ó o Fiatzinho Tem um carrinho aqui Que eu não sei qual o nome Tem bastante carro aqui, ó Isso aqui é o que? Um Gol Ah, só carrão, mano Nossa, essa Essa Marocca é sinistra, velho Esse Civic, então, hein Menina A gente vai de Civicão, velho Ah, não Vou de Amarok, mano Amarok é outro nível, velho Vambora Amarokzinho Eles falaram que estão tendo que fazer o render dos carros Então Até o lançamento aí já deve ter consertado Ah, deixa eu mostrar também o outro carro que tem aqui Cadê? Tem mais carro aqui, ó Esse aqui é um carro já Mais potente Ó Ferrari Lamborghini Que isso, mano Só nave, velho Que merda é essa aqui, velho Carro feio do caralho, mano Mas pra quem curte Carro de três rodas, mano É a moto de três rodas que eu tava querendo aí Safe, safe Motão que a gente tava utilizando Mano, não é por nada não Mas vamos trocar Vamos pegar esse carro aqui Esse aqui chamou atenção Esse carro aqui eles vão consertar os handles Vou deixar bem explicado aí Ele já tá saindo de lado O bicho é nervoso Deixa eu ver outra coisa que eu tenho que mostrar Calma aí Ah, os empregos Vou mostrar pra vocês os empregos Que tem aqui Se você quiser emprego Você vai vir aqui, ó Na boate Tá ligado? Tem tanto emprego legal Quanto ilegal na boate aqui, ó Vou chegar aqui Deixei até a porta pra cima Agora eu só tenho que saber Onde que é aqui a parada Tá, é aqui dentro, mano Vocês vão ter que vir aqui na boate Pegar o emprego, tá ligado? É porque eu acho que não tá setado ainda Mas tem o lançamento Que eu tô gravando antes de lançar, né? Aqui é o banco normal, né? Você acessa a sua conta, de boa Deixa eu sair daqui Ah, e deixa eu mostrar uma parada Que tem aqui, mano Olha aqui, ó Você vai chegar nesse segurança, tá ligado? Eu vou ter que botar tarja, tá ligado? Tem que botar, mano Escolher acompanhante 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 Aqui tá escrito, né? Escolher acompanhante Tranquilo Aqui, ó Olha só, mano Aqui você pode escolher Algum acompanhante Para você ir buscar Tá ligado? Olha só Aham, aham Idade 24, 27, 31 47 Vamos supor Ah, eu vou contratar Essa daqui De 27 Contratou, beleza? Aí você vai entrar no carro Tranquilo Vai entrar no carro Já vai estar no GPS Onde que ela tá Olha lá Já marcou automaticamente Onde ela tá Isso aqui eu nunca tinha visto não Tá ligado? Agora você vai aqui Vamos lá pro local Caraca Que carrinho sinistro, hein, mano? Que isso Mas jogador de futebol Pode comprar um desse, hein, mano? Então Entra aí, filho Ah, e também vai ter um sistema Que vai ter o presidente do time Tá ligado? O presidente do time É ele que vai pagar o treinador Ele vai pagar o jogador Então, mano O cara tem que ter muito dinheiro Tá ligado? Então se você entra no jogo E começa a ganhar dinheiro pra caramba Você pode virar o O presidente do time E aí você que vai pagar o time O time, o treinador, tudo Fazer contratação Tá ligado? Contra a nação é mais treinador, né Mas vai poder opinar Porque você é o presidente Ó, tamo chegando aqui, mano Toma aí, irmão Chegando, cadê? Aqui, ó Ela tava esperando aqui Vai tá esperando aqui Lá, 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 lá Fica ali pertinho Ali, ó Fumando não, né, mano? Opa Bora Bora, bora Bora, bora Entra aí no carro Aí, mano Ela entra aí Já era, mano Agora é o seguinte Agora, tá vendo? Entre no local reservado O que você vai fazer? Você vai pra um canto aí, tio Você vai pra um canto Lembrando, mano Melhor com mais de 18 anos Isso aqui, né, velho Mais de 18 aí é melhor Você vem aqui, ó Lugar reservado Ninguém vai ver Parou o carro Agora é o seguinte Se eu apertar E Vai acontecer uma coisa Que eu não vou poder botar aqui pra vocês Não pode botar, tá ligado? Tem regras, velho Tem que seguir regras Mas Entra aí no servidor Que vocês vão saber O que vai acontecer Para se divertir Imagina Para se divertir O que vai acontecer? Vocês vão ficar com essa pulga Atrás da orelha, mano Vocês vão ter que vir Entrar no servidor Ou aperta H Pra eu mandar ela ir embora Eu? Eu vou ver o que vai acontecer Porque Eu vou botar uma taxa aí pra vocês Deixa eu ver Ah, olha Meu Deus do céu, mano E aí Nossa, eu não tenho dinheiro Que sorte Que sorte Eu não tenho dinheiro Então é o seguinte Sorte não, né Tipo Eu já não queria mostrar mesmo Mas vamos lá Eu não tenho dinheiro Você vai ter que escolher duas opções ali E aí vai acontecer alguma coisa Então Vou deixar isso aí com a pulga Entrar da orelha Pra vocês Aí vocês entram no servidor Pode ser que na próxima Mais os vídeos aí Eu vou dar um jeito Se eu posso mostrar ou não Porque realmente eu não sei se eu posso Que é uma parada A 18 né Aí eu vou ter que Privar o vídeo Pra mais 18 Deixa eu ver outra coisa Que eu tenho que fazer Ah, deixa eu mandar ela ir embora Eu venho aqui Eu venho aqui e apertar H Ah, é isso aí Vai embora Falou Manda ela ir embora Tem um sistema de carro forte Como é que vai funcionar o carro forte? Ele vai spawnar aleatoriamente aqui no mapa Tá ligado? Vai spawnar Assim que ele spawnar no mapa Você vai ter que ir nessa região aqui Com o seu grupo Melhor ir com o grupo Fica melhor Porque é muito difícil de roubar Muito difícil de roubar Esse carro forte Ele vai ter um milhão Dentro do carro forte Se você conseguir pegar É seu Mas o dono já falou Que é muito difícil Muito Olha a velocidade desse bicho Meu Deus Meu Deus Morri Morri Nossa senhora Ainda bem que não tá valendo ainda Tá ligado? O servidor vai resetar Tá ligado? Eu tô mostrando pra vocês Porque senão teria que ir pro hospital nessa hora Ah, eu sei que muita gente vai falar assim Caralho, véi Como é que eu faço pra você divulgar meu servidor? Quanto é que eu tenho que pagar, mano? Eu não cobro nada pra divulgar o servidor Mas eu escolho o servidor que eu quero Então não adianta vir me pedir, tá ligado? Que Certa Certeza que eu não vou Fazer essa parada pra vocês, mano Eu tenho que conhecer a pessoa que tá fazendo o servidor Tá ligado? Então Por isso que é raro eu entrar em servidor novo Esse aqui Eles são os mesmos donos daquele servidor Lunatic Que tinha anteriormente Tá É aqui, é aqui, ó Nessa parada aqui, ó Vamos supor que o carro forte foi anunciado Que ele Tá ligado? Que ele Tá andando por aí Um cara do grupo vai vir aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó E vai hackear, ó Tá vendo aqui que tá vermelhinho, ó Hackear Precisa de um pendrive Você vai ter que ter um pendrive Calma aí, eu vou pegar um pendrive Vou pegar um pendrive Voltando aqui Agora sim Agora eu tô com o pendrivezinho aqui, mano Agora como eu tava explicando pra vocês Vamos supor que apareceu o carro forte Tá lá do outro lado Pra você não saber onde que ele tá O que que você vai ter que fazer? Já vem aqui com o pendrive Já tá aqui, ó Apertando aspas Abre o inventário Pendrive Vem aqui Cliquei, ó Tô começando a coisa Achei falhas constantes Iniciando Meu Deus Que que eu vou fazer aqui, véi Que que é? W A A E C Que que é? Entendi foi a nada, mano E Vamos lá, vamos lá, vamos lá W A E C E Confirma com Enter Como assim, mano? Ah, calma aí Nossa senhora Agora eu entendi esse negócio de hackear, velho Calma aí Eu tenho que achar aquilo que tá aparecendo ali Vamos lá, vamos lá Eu tenho que achar 38B 38B aqui, ó Aparecer aqui, cadê, cadê ele? Cadê isso? Tava aqui agora 38B Oxe, tava aqui, mano Nossa, é muito difícil isso aqui, velho Pra hackear Que isso? Última vez, última vez Cadê? 703 703 Nossa Ixi Eu não faço ideia, mas Nossa, mano É muito difícil isso aqui, velho Vocês entenderam, mano Vocês vão ter que dar um jeito de hackear isso aí Tá ligado? Hackeou Vai aparecer pra você Aonde que tá O carro forte Vamos supor que ele apareceu Que ele tá aqui, ó Mas Não quer dizer que ele vai continuar seguindo Ele só vai mostrar Aonde que tá o carro forte Então sua equipe Vai ter que tá por aqui Pela redondeza E você fala, ó Tá em tal lugar Ele vai rapidão pra lá E o carro já vai ter avançado Pra algum lugar Aí você pode hackear de novo Pra saber onde que ele tá Então vai tendo várias coisas aí, cara Tranquilo? Mas você viu que não é fácil hackear ele não, mano Tem que ter uma manha Ah, e a parada do emprego O emprego é legal Você vai ter que entrar em alguma coisa Tem dois motoclub Se eu não me engano E tem também a parada da Da tequila lá Que é a boate Então O emprego é legal com esses Essas três locais Você vai ter que fazer E os empregos legais Não é lá dentro não É nos locais mesmo Você vai ter que em cada local Que tem aqui no mapa Tipo, centavo de correio De caçador Lixeiro Tá ligado? Pescador Mas aí A principal coisa Tá por aqui, ó Porque aqui tem fazenda Aqui, ó Tem uma fazenda gigante Que vai ter plantação Vai ter Vai ter um foco Muito grande aqui, ó O cara falou Como é cerrado Então é mais com fazenda Isso aqui Eu não vou mostrar Vou deixar também curiosidade Porque o cara falou Só tem um ou dois servidores Isso aqui Negócio de fazenda Então vocês vão ter que ver Entrar e dar uma olhada Demorou? Então é isso aí Foi mais pra mostrar O servidor novo Que eu vou estar fazendo Na RP aqui Meu foco vai ser Tino de futebol Todo sábado e domingo Provavelmente eu vou trazer Pra vocês aqui Um videozinho Acho que vai ser legal Tem torcida organizada Vai ter briga de torcida organizada Você tem certeza disso? Vai ter os jogos Vai ter muita coisa Treino Concentração Viagem Nossa senhora Vai dar pra fazer Muita RP top aqui De boa Ah, e antes de acabar Tinha esquecido Todo time vai ter uniforme Vai ter meião Vai ter chuteira Vai ter tudo, mano Então Lógico que na peneira Nas paradas Vai ser simplão, mano É peneira, mano Então vocês vão ter que Vai estar com uma roupinha Que eu vou estar falando no dia Tá ligado? E vou fazer a peneira com vocês Demorou? Vai ser nesse campo aqui A peneira, velho Então deixa o like aí Agora sim Terminou no vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui, velho Tchau 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 Tchau